Beleza, vou dar um Launch nele aqui. Beleza, agora vocês podem ver aqui na minha tela, eu tô com o Minecraft aberto. Eu vou voltar aqui no meu OBS, vou vir aqui no maiszinho de novo, adicionar captura de jogo. Nessa captura de jogo aqui, eu vou capturar o Minecraft. Vou colocar aqui Minecraft, o nome já tá em uso, então eu vou capturar aqui Mine 2, beleza? Vou dar um OK aqui. Ele vai perguntar qual que é? Ele vai perguntar qual que é? Oi Vamos testar Vamos ver se Está indo bem Vamos testar Eita E aí galera Oh E aí 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 Bora lá então né Acho que está dando tudo certo aqui Está tudo certo aí Está muito alto o microfone Então bora lá Bom Bora aí 100 MB Não foi a toa não Cara É porque eu não consegui galera Transmitir diretamente pelo Eu vou até ver isso Depois Eu não consegui transmitir diretamente pelo GeForce Experience Entendeu Vou desligar aqui o Daqui a pouco Daqui a pouco você não vai encontrar Ah merda Ah tá Era só o tiro contra a instrução Ah merda Qual é? 15 segundos para lançar Vamos nessa Rápido 10 segundos para lançar Sim Não dá tempo Vamos lá Atelena Não O Dave ainda está lá E daí Mas ele é só um robô Isso não é culpa dele 2 1 Te peguei Decolar Quente, quente, quente Inacreditável Sam, prontos para a extração Agora vai negão Agora vai negão Bem-vindos meninos Ah, só uma coisa A Dean ficou sabendo das nossas férias na Martelândia E como eu previa Ela não gostou nada E agora que ela já gritou comigo Ela quer gritar com vocês Todos vocês Tcham Entendido controle Vamos lá Hora das consequências James E se eu falar com a Dean antes? Tento acalmar as coisas antes de você ir Peraí, o Sargento Phoenix está sendo diplomático? Pode chamar do que quiser Mas isso é guerra Mesmo que ainda não pareça Todo mundo precisa se entender Tá bom Se você acha que ajuda Beleza Bem que você podia ter me ouvido assim lá no silo Ah, mas deu certo, não deu? Olha, James Um conselho Pare de tentar se provar Compre seu papel Pai, eu fiz o que era necessário Necessário significa que é a única opção Aquilo foi desnecessário E você sabe O que aconteceu O que aconteceu, Kate? Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é mil vezes melhor do que eu Ah, tá bom Ah, tá bom Ah, a gente vai entrar Vamos, Dave Falar isso não foi muito legal Sim Eu sinto muito Ei, Kate Que vocês são mais parecidos Do que admitem ser Sim, eles são muito parecidos, Kate Os dados estão aí, Damon Mas O que é isso? Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos velhos Não consegue encontrar Sem programação regular do telecomando A precisão rastreia e piora Valeu por essa, Iris Sua emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras Então você não está realmente grata Por favor, para de falar Então, eu ainda não achei os outros satélites do martelo da Aurora Mas vendo o lado bom, eu inventei sem querer Uma IA que entende sarcasmo Aqui O HD que você queria Talvez ajude Acha satélites perdidos? Eu duvido Mas eu vou dar uma olhada Eu, peraí A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sim Mas só com um satélite funcionando Vai ser difícil controlar o feixe Ah, o que o David tem? Ah, ele está com os problemas Que tipo de problemas? Ah, daquele tipo Ah, eu sei que eu vou me arrepender disso Puts Ok Pessoal Esse é o novo Jack Quando é que você teve tempo pra fazer isso? Quando eu tive tempo pra fazer isso? É isso que eu faço Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam E acabam quebrando depois Tá, e qual é a diferença dele? Novas variedades de comportamento Barredura melhorada Combate aprimorado E módulos de suporte Ele é literalmente o único Uhum E? E ele é Todo seu Agora, se me dá licença Eu tenho um montão de satélites pra tentar achar Tenho Só falta encontrar 15 satélites Obrigado, Iris Mais sacasmo pra sua biblioteca crescente Antes de começarmos, Damon O seu módulo de combate genial está pronto A palavra genial foi usada com sarcasmo Foi compreensível? Me sigam É melhor equipar esse módulo logo Vai deixar o Jack pronto pra combate Ah, eu vou curtir isso E aí, o que eu tenho que fazer? E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, vamos lá O que eu tenho que fazer? Aqui, crianças Devemos ir embora E aí, o Jack vai ganhar o que eu batizei de Flash Cega e atordoa o inimigo Encontrado O Jack pode ter uma habilidade de ataque mais forte Para ver cada vez Pressione Tab Destaque a habilidade que quer ativar e pressione Enter Beleza Beleza Sem companhia suficientes Propulsor furtivo Furtivo diante Equipamento Então, como é que usa? Eu te mostro Aqui Muito bem Pega uma arma e se proteja Aí nós começamos o teste Pega uma arma e se proteja? Vou fazer bom uso disso Iris, ativa o Alpha 331 Claro Então, imagina um alvo que está bem confortável numa proteção Um Flash do Jack corrigir isso Mira no Db e ativa E vê no que dá Mire Para destacar um alvo e pressione T Alvos de detenção avançados Aportando Iniciando recarga Flash Beleza Agora Segurança de teste concluída Ah, isso pode ser útil Agora vamos tentar de novo com vários alvos Iris, ativa o Alpha 332 Cuidado, Drane O Jack tem que redirecionar energia e flex Quando recarregar, vai de novo Modo de regressão iniciado Iniciando recarga Recarregando armamento Cidadãos luminosos Iniciando recarga Recarga iniciada O material dos inimigos Jack, Flash Unidade recarregando Recarregando armamento Prova, o Jack não está pronto Recarregando Cidadãos luminosos Irritados Vai Bom trabalho Pode fazer de novo Se quiser Não Sem ofensa O Jack É meu novo melhor amigo Fico feliz por você Por vocês dois Mas preciso que depois As armas para o stand Saia logo daqui O que eu estou fazendo aqui, cara? Bora Outro? Quer se livrar da gente? Ah, você reparou? Enfim, melhora as habilidades do Jack Com componentes certos Antes de ver a Jim Passa no arsenal Pode ter um pra você Pegar emprestado Ah, com certeza Vamos fazer isso Ótimo Agora eu posso trabalhar O que o Daymond quis dizer É que tem afazeres mais importantes Valeu aí, Iris A fraqueza é um dos traços mais... Lombar, valor, Bernd Com a gente Tudo bem Faz o seu lance Vamos lá Aí, Faz Como é que está a vida Na retaguarda da Tina Incrível Mas nem todos podem ir Uma missão secreta Ah, né? Como ficou sabendo disso? Isso É um exército Não um monastê Tá bom Então Vamos deixar você Com a importante tarefa De dar suco numa máquina Finalizar treino Era esse É o lixo de merda Lixo de merda? É, teorias? Não, eu não sei Talvez seja um lixo Com merda dentro Ou A merda de alguém Que comeu o lixo Tá legal Foda-se Que tal tornar isso aqui interessante? Você e eu No pau Agora mesmo E como derrotar você Pode ser interessante Sim Ou não Quer entrar nessa também? Acho que essa disputinha De quem tem o pau maior Me deixa em pequena desvantagem Eita Ou Talvez não Engraçadinha Vai encarar Ou não Eu vou sim Qual é, cara? Vamos só pegar o módulo Jack E sair daqui Não, vai ser divertido Ai, filho Tá Eu gostei dessa diversão Vou jogar De novo faz Manda É o seguinte, parce Robôs ajudam você a treinar Mas eles não revitam É contra a programação Mas Explica Já serve de confiança Faz muito sentido Quer um conselho, Fênix? Não, eu tô bem A Jean adora ter uns queridinhos Mas nunca por muito tempo Viu que divertido? Vai se fuder Beleza Agora que o momento patifaria do faz acabou Vamos atrás do componente Vamos Esse dia pra mim já deu E nem é meio-dia ainda Ah O componente que vamos pegar emprestado Ou roubando Prefiro pegar emprestado Pra sempre Encontrado Aprimorando Jack Você achou um componente Jack Em preparamento Pode ser feito O componente Ok Ok Furtivas Não pode? Agora posso Aí Ok Ok Beleza Dizer que estou adorando o novo Jack Quero testar logo então Tenta controlar a animação Ainda temos que ir ao escritório da Jean Ah O papai deve ter tido bastante tempo A sós com ela Agora Vamos lá Ah Ah Kate Vai já chega Você tem que ver o que é essa dor de cabeça Eu vou, prometo. Depois que falarmos com a Jean. Vou ser bem clara com relação a essa arma. Não tenho seu otimismo. É a primeira vez que me acusam de ser otimista. Sim, bom. Só quero te lembrar que sua esposa era contra a reativação do martelo. Pensei que respeitaria os desejos da Anya. Vou fingir que não ouvi isso. Pelo bem de nós dois. A Anya iria querer que você... Não se atreva a falar dela! Se é o que você acha, eu não vou discutir. Você e esse programa de fertilidade. Um programa que te deu o seu filho e o meu. Eu honro a Anya. Eu amava a Anya. Não ligo se não acreditar. Quando o meu programa estava no início, ela me procurou. Foi voluntária. Se voluntariou nas duas vezes. Ver a primeira ministra, Straud, fazendo o tratamento. Sabe quantas crianças vivem hoje graças a ela? Ela devia ser enterrada aqui, não acha? Com os líderes supremos. O povo precisa dessa inspiração. Sua inspiração? Era minha esposa! Primeiro ministro. Tenente Phoenix e seu esquadrão. Mande entrarem. Ah, tenente. Disseram que sua missão foi um sucesso. Primeira ministra, eu posso explicar. Fique à vontade. Explique quando Damon Bird me substituiu. Explique como lançar o satélite martelo da Aurora não exige a minha aprovação explícita. Sim, entenderam? Tenente, o martelo da Aurora fez mais vítimas da CGO do que os exércitos que já enfrentamos. Seu pai sabe disso tanto quanto qualquer um... Não é que eu não confie nas armas, primeira ministra. Não confio é nas pessoas. Acredite, o martelo da Aurora não vai ser reativado. Ah, um relatório sobre a evacuação do acampamento 2. Estão evacuando o acampamento 2? Por quê? Está havendo atividade no cemitério próximo. Chefe Carmine, relatório. Senhores, estamos sem ataque. Precisamos de ajuda. Por favor, fale devagar. Mande reforços. Mobiliza a 4ª Divisão. Vamos comandar o envio de reforços. Certo. Vão. Eita, Brasilzeira. James, a gente está perto. Onde eu devo ir com a Kate? Portal principal. Não deixem mais ninguém entrar. Você está ligado que eu sou o oficial responsável aqui, né? E vamos ajudar o Carmine no centro da cidade. Não acredito que voltamos aqui. Cumprimos o dever. Vê se supera isso, irmão. Superar? Chet, dá um tempo. Vamos ver o que está pegando aqui. Nossa, merda. Se segura aí. Sai, sai, sai. Não. Corre. Corre, caralho. Não. Agora é ganho. Dá pra ver que é ganho. Não. Fica perto. Chantane, não penso em nada. Estou paralisado. Não está em gol. Pré, vá. A gente está preso aqui. Vamos. Tem juves aqui em cima. Merda, tem aqui embaixo também. Não deixem as espertas chegarem na gente. Dove do inferno. Eu odeio essas coisas. Eu odeio essas coisas. Eu estou bem. Vocês estão bem? Estão bem? Eu estou com vapor retomante na minha cola. Não está tudo bem. Caraca. Caraca. Vai, bichãozão? Tira essa porcaria daqui! Esse foi o último. Valeu? Agora, tira a gente daqui. Faz, pega a cu! Valeu. Bom, foi uma bosta. Bert, olha, nosso Raven já era. Pode pôr a gente em contato com o Carmine? Ah, não vai dar, moleque. O rádio dele está desligado. Ele está bem? Estou vendo ele na área central. Ainda está lutando, mas tem um monte de swarm. Melhor correr. A gente está indo. Simbora, Delta. Vamos sair daqui. Que isso, mano? Olha o caminho. A gente estava aqui, né? Ai, caraca. E agora, hein? Aqui mesmo. O centro é mais longe do que eu pensava. É melhor ir andando, Delta. Ele é, por aqui. Onde é? Onde é? Tem um suar-nec na nossa posição. Vou mandar a Timice para ajudar. Vou logo achar o Carmine. Posso assistir. Depois de acabar aqui. Depois de acabar aqui. Vamos lá. 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 Beleza, hein? Não tem mais arma Ainda não? Espera aí Tem só um Vai explodir! Exterminado! Tudo limpo! Caminhões de evacuação, sigam imediatamente para o centro, sem paradas! Lizzy, Delta falando! Tem um swearback no acampamento, deixa o comboio longe! Ah, Delta! Eu ia ficar dentro das voltinhas! São mais rápidos do que parece, Cabo! Delta desligando! Tchau! O que mais nós temos aqui? Todo mundo para trás. Eles vão entrar. Oh, pode parar, soldado. Somos Gears. Merda, desculpa, Tenente. Não, tudo bem. Está fazendo o quê aqui? A gente perdeu os de Bisi. Tem civis aqui dentro. Bisi, Delta solicitando resgate de civis. Setor 8, condomínio residencial. Entendido, Delta. Vou voltar. Valeu mesmo, Tenente. Sem problema, soldado. Vamos nessa, Delta. Vocês vieram buscar a gente? Não, mas tem um povo aí vindo. Cuidado do lance. Positivo. Vamos nessa, Delta. Parece que a gente está preso aqui por horas. Quero componentes. 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 Cadê os componentes? Mais um componente aqui. Esse TB estava conosco. Ele não durou muito. É, está certo. Então vamos para cá. Controle, manda reforços. Esse NET está pronto pra... Ah, roda-se. Esquece. Controle. Já resolvi aqui. TB. Temos que batalhar essa rua. Lise. Caralho, bicho. Você é doida. Vamos dar pra ajudar. Libera essa rua, Delta. Senão a gente vai ficar preso. Beleza, vocês ouviram. Mãos a obra. Olha o fogo cruzado, idiota. Ted, tem um vovô enguiçado. A gente precisa de reforços aqui. Entendido, Delta. Direcionando um ponto aí agora. Pela última vez, porra. Eu sou o oficial responsável. Eu chamo o Zé Ford. E senhores, eu vou consertar. Imigualizado. Você vai se acelerar. Caraca. Exploração de agora. Então esse é o suave, é? Não me impressiona. Não há nada de fragmentação. Entenda assim, Viewon! Apenas assim, Viewon! Apenas assim, Viewon. Ninguém estraga meus caminhões. Só eu posso fazer isso. Ocoente avistado! Desenvolvendo uma obra de combate. Volto neles! Não facilitem! Volto neles! Não facilitem! Ai ai ai! Pega! Acabei com eles! Merda! Certo pessoal! Ai veio o crack deles! JT, seu Condor está perto! O que você quer? Não dá mais para esperar! Tomara que ajude! Valeu, Condor! Desenvolvendo! Desenvolvendo! Norte! Proteja essa rua! Desenvolvendo! Desenvolvendo! Não podemos enviar civis nos caminhões se não sobrar caminhão! Desenvolvendo! 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 O que é isso? Caraca! O que é isso? Caraca! Descobre! Caraca! 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 O que você achou disso, mano? Beleza! Pelo parque? Onde é o parque? Pai, Adele. Você vai ficar bem. Olha só, você pode não ter problema em atacar a gente inocente, mas eu vejo. Inocentes, é? Inocentes? Isso aqui é legal. Pessoas jogando bomba são inocentes. Que bom que me avisou. Vocês dois, parem com isso. Espera, fiquei sabendo disso. Eram vocês três? Três, não. Um de nós conseguiu manter os DBs sob controle. O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele. Não, você abriu fogo no meio de um protesto. Todo rebanho precisa de abates. Já sei quem eu abateria aqui. Olha o que passou, passou. O foco agora é terminar essa evacuação. Tem toda a razão. É verdade. Vamos, vamos lá. Exatamente. Por que o Carmine estava errado? Eu não entendi. Vocês entenderam, gente? Pois eu não. O SWORM está abatendo nossos condors. Aposto que esse SWORM é que direto derrubou ele. Caralho. Casa com dor perdido significa menos reforços. Entende? Você parece bem. Caralho. Nossa. Tem um caminho aqui. A merda é Snatcher. Se essa coisa chegar até o centro, os problemas do Carmine vão piorar mais. Vamos nessa. Aí, Jobs. Acaba com eles. Vou ver se tem aqui componentes. o último esquadrão de indivis. Sempre tem aqui coisas escondidas. Quer ver se tem alguma coisa aqui? Tem não, né? Alá, garotinho. Componentes, cara. Sempre verifique se existe alguma coisa. Aqui não tem não, será? Não tem não. Bora lá. Parece que os DBs da Carmine ainda aguentam. Vamos lá. Vamos entrar. Vamos lá. Parece que o Carmine está naquela torre com os civis. Vamos mostrar para esses DBs como é que se faz. Limpa a área. Ah, isso não vai dar parte dela, né, cara? Tome nas suas caras. Vem pra cima! Vai querer encarar? Acho que não, né? Capturaram a dois! Continue derrubando eles! Ai, caraca! Como que não posso pegar, cara? Ai, caraca! Tchau! Você se acha o fodão? Por que não pode cara? Por que não pode cara? Por que não pode cara? Segure a E para mirar e a E para uma sagrada Eita caralhada Então está bem né? Bora lá Tchauzinho 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 Tchau 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 Preciso de trackers Beleza Tão lindo conduto Tchau 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 Bosta Tchau Tchau Bota Onde é que está o inimigo, véi? Onde é que está o inimigo? 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 Atenção! Tira isto de cima, desculpa! Você vai exercer! Cuidado! Rota-o! Rota-o! Tira-o! Lançando granada de fragmentação! Agora, acho que acabou. Pronto. Aí, que merda aconteceu com o Snatcher que a gente tava seguindo? Ah, você tinha que pedir! Pra trás! Estão atirando! Ah! Essa merda não vai me molir! Não mesmo! Ah, meu! Tá encaminhado! Isso não é bom! Ô, bicho feio você, hein! Pode vir, coisa feia! Acha que merda e medo? Tá! Sai pra lá, seu lixo! Granada de fragmentação! Ei, Static! Aqui! Ei, pegar alguém do seu tamanho, porra! Lançando granada de fragmentação! Lançando granada de fragmentação! Por quê? Jogando granada de fragmentação! Lançando granada de fragmentação! Lançando granada de fragmentação! Ah! 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 Beleza! Snatcher abatido! Carmanha! Praça Talismos! Pode continuar! Caraca, velho Então é isso aí, galera Valeu Porra, muito longo esse jogo, hein, cara Valeu Valeu Peraí